Pronto, já estamos ao vivo aqui, Iverson. Vamos começar aqui o segundo dia do TikTok Então vamos lá, Iverson, vou pegar o link para a gente mandar para a galera Deixa eu só chamar aqui o pessoal, tá bom? Eu mando esse link lá também, né, do YouTube, né, Iverson? É, manda lá no grupo Vamos lá, galera, link liberado, vamos lá, podem entrar, deixa só a galera entrar aí, Iverson, tá? Pronto, eu vou até convidar aqui a outra galera Vou compartilhar também Se você está assistindo no replay, se você está assistindo no replay, entra no grupo, beleza? Entra no grupo, se você não está no grupo, entra no grupo porque domingo vai ser melhor ainda Então, galera, vamos lá, né, compartilha aqui, Iverson, com um pessoal aqui também Deixa eu mudar aqui no outro grupo também, tá? Vamos começar aqui E é isso, né? É isso, ó, já está chegando o pessoal aí, Iverson, já, como o Frei, Rodrigo, Hipólito, já está por aí também já A Kika também chegou O Pedro Felício também está por aí já A Kika também, o Rayan chegando, a Diana Neves também está todo mundo aí chegando Já deixa o like aí, galera, já deixa o like aí Isso, galera, não esquece, não, Rayan chegando aí, Rayan, esse tom de Rayan é meio perigoso, o Rayan É não, resenha O Augusto chegou aí também já, galera, vamos deixar o like aí, vamos começar aqui a nossa aula aqui hoje Vai ter muita coisa massa, né, Iverson? Inclusive, a gente vai trazer uma novidade sobre o TikTok, né, Iverson? Que, ó, ninguém sabe disso ainda, né, Iverson? É uma funçãozinha, uma coisinha que dá para fazer que ainda ninguém sabe Só eu e o Iverson que sabe que agora vai passar para vocês, né, Iverson? Nem a NASA sabe Nem a NASA sabe isso aí Nem a NASA sabe Então, galera, vamos lá, Iverson vem aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Pronto Espera aí, o pessoal entrando, quem está entrando aí vai deixando o like, beleza? Vai deixando o like aí Dá para a gente subir a live, copia o link da live também Manda para alguém que precisa assistir essa aula Massa Vamos lá, Iverson, vamos começar então, né? Já são sete e quatro Nós estamos aí a quatro minutinhos da nossa aula de hoje iniciada E eu queria fazer o seguinte, para a gente iniciar, né, Iverson? Vamos fazer aqui um breve resumo, Iverson, do que aconteceu ontem Os pontos mais importantes E daí, quando o Iverson finalizar esses pontos mais importantes A gente já entra com os tópicos da nossa aula de hoje, né? Vamos lá, Iverson Beleza, só para a gente rever aí, né? Boa noite para quem está chegando aí, para a galera Ó, só para a gente rever o que aconteceu ontem aqui, né? Ontem a gente viu como é que constrói um perfil autoridade A gente viu também, eu tentei Eu e o Walter tentamos convencer vocês com todas as nossas forças, né? Aqui sobre o TikTok, mostrando números reais, né? Então a gente mostrou aqui o que o pessoal fala O pessoal que está de fora do TikTok E o que realmente é o TikTok, né? Mostramos números reais para vocês Para falar para vocês o que realmente é E para mostrar para vocês a oportunidade que existe lá dentro, certo? Depois disso, começamos, demos o primeiro passo aí Em direção ao nosso objetivo, né? Que é construir a autoridade dentro do TikTok Fizemos lá o exercício do perfil Que eu quero saber quem aí fez o exercício do perfil Levanta a mão Vi que tem muita gente que mandou no grupo lá Mas quem está ao vivo aqui? Quem foi que fez? Manda aí uma mãozinha assim Quem fez o exercício do perfil? O exercício que a gente passou ontem aqui Vai mandando Cadê? Cadê? E o pessoal está meio tímido hoje, hein? A Kika fez A Uika fez A Rayan fez Inclusive eu já estou vendo as fotos aqui, ó O Rayan colocou a foto do perfil aqui também O Augusto fez Pedro, olha aí A galera fez, ó Show! Show de bola Então, pessoal Primeiro passo foi dado, tá? Perfil é o nosso cartão de visitas É a nossa casa Ela precisa estar arrumada Para receber a galera que vai entrar Certo? E aí, como a gente falou aqui no primeiro dia Que é o seguinte A gente está falando de autoridade Beleza? A autoridade É uma coisa muito séria E é uma coisa que todo profissional Ele deve buscar Dentro do mundo online Então A gente vai muito além do que TikTok aqui Beleza? A autoridade vai muito além do que TikTok Ela começa no TikTok A gente utiliza o TikTok Lá O alcance Como vocês viram ontem Como a gente mostrou ontem O alcance que é muito grande O alcance orgânico O potencial de crescimento Que existe Mas você utiliza essa autoridade Que você cria no TikTok Também Para outras redes sociais E aí É isso que a gente vai ver aqui hoje O Walter vai passar Muita coisa legal Para você A gente vai passar Muita coisa legal Para vocês hoje Muito relacionado A essa questão de autoridade mesmo Então É muito mais profundo O buraco é muito mais embaixo Beleza, pessoal? A gente está aqui Realmente Para entregar conteúdo De qualidade Para vocês Então Vai anotando tudo aí Que no final Também vai ter Tarefinha Para a gente fazer Para no domingo A gente encerrar Com chave de ouro É isso, Walter? Exatamente Então Ontem Vocês viram que A gente não está Para brincadeira Ontem foi Muito bacana O que o Iverson passou Porque é o inicial De tudo O pontapé inicial E vocês vão ver Que assim Como o nosso objetivo aqui É construir A nossa autoridade digital A gente precisa fazer Realmente Passar por alguns processos Para que a gente possa chegar Justamente E conseguir a nossa meta Meta e objetivos E tudo isso passa De diversos fatores Diversas redes sociais Diversos locais E ontem A construção da sua bio Que a gente falou ontem Até tem algumas dúvidas Também aqui do pessoal A respeito de Ah, flopar Não flopar Hashtag E assim vai Então tem diversas formas Que você pode Desenvolver aí Com a sua marca Seja a sua marca Da sua empresa Ou a sua marca pessoal Para você crescer A sua autoridade A sua presença digital Porque Como a gente aqui Está fazendo um conteúdo Voltado muito para O empreendedor O profissional O liberal Aquele Pode ser numérico Pode ser um advogado Pode ser um contador Pode ser um fotógrafo Pode ser O que mais? Pode ser Qualquer tipo de profissional Que trabalhe para si mesmo E tenha que aparecer Aqui tem aquela grande frase Quem não é visto Não é lembrado Mas tem que ser visto De forma estratégica Porque a gente A gente sabe que Muitas vezes Quando você vai Fazer Você vai estar Na rede social Como a Kika falou Pronto Olha que interessante Vamos fazer o seguinte Gente Olha A Kika me deu uma ideia A Kika me deu uma ideia Vamos fazer o seguinte Escreva aqui embaixo Escreva aqui nos comentários Quem vocês são Kika falou Eu sou fotógrafo Eu sou um contador Eu sou professor Então deixa aí Para que a gente possa ver Aqui direitinho Vamos lá Cadê aqui Olha o comentário da Jande Olha o comentário da Jande Que legal Já subiu muito minha conta Depois de ontem Que coisa boa Olha aí Que coisa boa Perfeito Exatamente Exatamente Então vamos lá Psicólogo Kendi é psicólogo Andres é fotógrafa Cadê Deixa eu ver que mais aqui A Joyce Ela é professora empreendedora E atua com vendas Augusto Dantas Ela é fotógrafa Olha a Débora Chegou aí Humorista Professora de matemática E social media Anderson Não Desculpa Tiago Farias Ele é empreendedor Do grupo de vestuário Alimentação Rayan Social media Sandra Também lá Do Instagram também Social media Zandi Trabalho Trabalho A autoestima das pessoas Olha que bacana isso Que massa Alaços Aruara Não sei Sou artesã Fátima Terapeuta Integrativa Que bacana Que bacana Então a gente tem aqui Uma sala aí Com diversas Olha a Erika Operadora Mantenedora Olha que bacana Bacana A quantidade De vestesais Que a gente tem aqui Tem o meu amigo Frei Que produz um conteúdo Incrível No nicho dele Que é sensacional Sou fã do Frei Que tá aí também Ele é fé O Frei Rodrigo Ele é fé No tiktok Boa no tiktok Boa no tiktok Boa no tiktok Beleza galera Estão preparados aí E a galera Pedro Felício Estou na dívida Na dúvida Centro No humor Vou partilhar Da minha experiência Cleo Ferraz Comercial De agência De publicidade Sabe menina Cleo quer dizer A Erika Sou dona de casa Perfeito Não tem coisa melhor Vamos lá Galera é o seguinte Então ontem A gente viu aqui Que o Iverson Trouxe diversas dicas Diversas dicas Pra vocês melhorarem Logo de cara O perfil de vocês E o objetivo Da gente aqui hoje E se liga Que no final da live Tem um presentinho Pra vocês E esse presentinho Pra vocês Que eu tenho aqui É algo que Assim Que o eu e o Iverson Vai trazer E que ainda Ninguém sabe pessoal Ninguém sabe disso Não E quem sabe Que vai saber Pela vocês Deixa eu soltar aqui Posso soltar uma Deixa aí Deixa eu soltar aqui Vai devagar Vai devagar É uma deixa É o que É o que Bizu É um bizu Hoje O TikTok É a única Rede social Que você não consegue Ter a gestão Em ferramentas Tricidas Como Agendamento de post Relatórios Melhores horários Melhores dias Melhor horário Melhor dia Você consegue Virar um TikTok Mas ele é único Né Então Você não consegue Ter uma visão geral De todos os dias E horários Por exemplo Tá Então É mais ou menos isso Que a gente vai trazer Essa solução aqui Pra vocês Tá bom Então galera Se ligam Vamos lá Então gente Seguinte Pra gente trabalhar Com a construção Da nossa Autoridade digital A gente precisa Executar Fazer Alguns procedimentos Que é o que A gente vai começar A debater Agora com vocês Para fazer Da marca de vocês Uma potência digital Uma potência digital Então se liga no seguinte Eu vou mostrar uma coisa Aqui pra vocês Tudo que a gente faz Aqui Que a gente fala A gente faz Não é isso Tudo que a gente for falar A gente vai A gente aplica No nosso dia a dia Não só pra gente Como pra nossos clientes O Iverson Por exemplo Iverson Qual é o que você tem Isso que tu falou Que o cara Tá muito bem Lá no TikTok Eu tenho um cliente veterinário Que ele tá muito bem No TikTok Ele tem Ele oferece um serviço De consulta Nutricional online E ele vende lá Quase todo dia Dentro do TikTok Então É todo nicho O que a gente falou Aqui O que a gente tá falando Todo nicho Ele consegue vender No TikTok Todo nicho Ele consegue ter visibilidade Inclusive esse meu cliente Ele já tá com 70 mil seguidores Em quatro meses De TikTok Utilizando estratégias corretas Então isso é muito importante Olha que massa Então O cara já tá com mais 70 mil seguidores No TikTok Aí Sabe quando alguém pergunta Aí vai A nossa aula de hoje Começa assim Quando alguém chega assim E fala Iverson Tu conhece algum 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 Pet Shop Aí Mais ou menos Iverson Me dá uma referência De algum Pet Shop Que está tendo sucesso Algum Pet Shop Realmente Que tá tendo Que é um case Bem interessante Lá no TikTok Aí você vai dizer Quem? Meu cliente O cliente dele Faz isso Então olha só A gente viu A gente falou ontem Que o TikTok É uma rede Poderosa Gente Se ligue Tudo que eu vou falar Aqui pra vocês Que a gente vai compartilhar Com vocês E anotem Porque isso que a gente vai falar Aqui pra vocês agora É pra vocês executarem Fazer aí No dia de vocês Ó O TikTok É como a gente tava falando Ele é como se fosse Uma catapulta Gente Pra vocês Hoje É a rede social Que mais entrega A questão de alcance Engajamento E a gente tem que aproveitar isso Então você pode usar Do TikTok Como sendo uma catapulta mesmo Algo pra poder Impulsionar Tua carreira digital Se você A própria Débora Que tá aqui por exemplo A gente falou isso Até ontem Ela foi pro programa dele Ela por conta do TikTok O vídeo dela que viralizou E ela me falou Iverson Ontem depois da nossa aula Um segredinho Que ela foi convidada Para um outro projeto Um projeto grande Que envolve agora A voz Rádio Por exemplo Por conta do TikTok Então o TikTok Tem uma visibilidade Muito grande pra ela Ó O Iverson É uma das autoridades Aqui no TikTok Então o Iverson Hoje ele tem Um conhecimento Na galera conhece Muito o Iverson Por conta do TikTok Então ele Cultura a marca dele Dentro do TikTok Isso é bacana É muito importante Então preste atenção No seguinte O TikTok Ele deve ser Um Mas não deve ser O único não Se você for perguntar Pra ele Se Iverson Tu tem Instagram Iverson Tu tem Facebook Iverson Você tem alguma outra Rede social Iverson Tu tem algum outro Local que você se comunica Além do TikTok É claro que ele vai ter Então o Iverson Pra ele se tornar Alguém Que seja Alguém que tem Autoridade no marketing digital Autoridade pra falar sobre TikTok Autoridade pra ser consultor O Iverson é consultor Então pra o Iverson Falar Ser isso Ele tem que construir Uma base de autoridade dele Pra o Walter chegar E trabalhar E ministrando aulas Também E fazer Ser um consultor Ser um mentor digital Ele precisa de experiência E ele precisa ganhar Construir a sua autoridade online Então vê só Isso que eu vou falar aqui Pra vocês É algo que eu e o Iverson Faz aqui pra gente E com os nossos clientes também Então se liga Primeiro ponto Anote aí os pontos Quero ver se vocês vão Pegar o passo a passo Aqui da gente Anote aí Vamos lá pessoal Quem tá com papel e caneta Na mão Tá tudo que a gente vai falar Quem tá com a conta aí Quero ver Quero ver quem tá Papel e caneta aí Pode aí pessoal Porque o que a gente Vai falar pra vocês aqui agora É pra vocês fazerem Quando acabar aqui a live Acabou a live E olha Eu preciso fazer isso aqui Pá 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 Sabe qual um dos principais Problems que acontecem A gente não consegue crescer A Débora falou assim A gente não consegue crescer Porque as vezes A gente não sabe Pra onde ir Né Você sabe onde você quer chegar Mas não sabe Como que você faz Pra poder chegar lá Eu uso essa frase Há muito tempo Há muito tempo Então você sabe Onde quer chegar Mas as vezes Você não sabe Como faz pra poder chegar lá Tá Olha aí Andresa eu A Jandir eu também Cris eu Beleza pessoal Anote o meu efeito Então o primeiro ponto Se nossas aulas aqui Estassem sobre Sobre TikTok Autoridade Você vai fazer o seguinte Vai usar Do seu TikTok Pra que ele possa Jogar você lá na frente Pra que você possa Ganhar o primeiro escalão Da audiência Tá bom Então Pega as dicas Que o Iviso passou Pra vocês ontem A gente vai dar Mais dicas pra vocês Também Que a nossa terceira E última aula Vai ser domingo De sete da noite Não amanhã Tá pessoal Amanhã não Porque amanhã E o Iviso Vai estar em um evento Mas domingo A gente vai passar Pra vocês As últimas estratégias Pra crescimento Beleza Augusto Laços Márcio Flávia Massa Massa Então Eu estou desse jeito De saber como começar Tu pega o papel aí Taís Seguinte Primeiro ponto Vamos lá TikTok Você tem o TikTok Com perfil atualizado Com perfil atualizado No TikTok Com as descrições Na biografia E ter um planejamento Estratégico de conteúdo Pra você fazer no TikTok Resumidamente É você ter um TikTok ativo Quer ver um exemplo Iviso Muitas pessoas perguntam assim Quem aqui tem LinkedIn O pessoal faz Tá Mas quem usa o LinkedIn Exato Né Pouquíssima gente É todo mundo tem TikTok também né Pessoal Quem tem TikTok Nuita gente Quem usa Pouquíssima Exato O que a gente está querendo dizer Aqui também A aula é sobre TikTok Ou LinkedIn Claro que é TikTok Autoridade Mas pra gente Novamente Pra gente construir Nossa autoridade Só o TikTok Não serve só o TikTok Galera Né Eu tenho Uma base online Quer ver um exemplo Sabe como é que você faz Pra ter o selinho De verificação lá do Instagram Você pode ter Um bilhão de seguidores No TikTok Você pode ter Um bilhão de seguidores No TikTok Você pode até conseguir Lá o TikTok Mas você não vai conseguir No Instagram não No Instagram você precisa Pra conseguir Ter presença digital Presença online Ser pessoa Você ser notícia Pessoas falarem Sobre você Você precisa Estar na internet Em vários locais Tá E é isso que a gente Vem ensinar pra vocês A partir de agora Tá No final Só pra complementar Isso aí que o Walter Tá falando Então gente Quando a gente decidiu Fazer um treinamento De TikTok Autoridade É porque a gente sabe A gente passou por isso A gente passa por isso A gente sabe A gente sabe que o profissional Ele precisa de muito mais Além do TikTok Ele precisa muito mais Mas ele pode utilizar O TikTok Pra fazer esse impulsionamento Da carreira dele Foi o que eu fiz É o que o Walter faz Entendeu? Então é isso que a gente Quer ensinar pra vocês aqui Por quê? A autoridade Ela gera oportunidade E oportunidade Gera vendas Que geram Muitas coisas Fizeram muitas coisas Então por isso Que o tema É a autoridade Certo? Então a gente vai Bem mais Exato, galera Então vamos lá Primeiro ponto Primeiro ponto É a gente ter O Alperfittalk Que é a nossa base aqui Nossa estratégia Que é o nosso ponto de partida Tá? Depois, galera O que a gente tem que fazer Eu vou até mostrar aqui A tela do meu computador Pra vocês Pra vocês verem Uma coisa bem interessante Vamos lá Posso compartilhar aqui Né, Iverson? Vamos lá Deixa eu ver aqui Aqui, ó Share, tá? Se liga o seguinte Share screen Aqui Vamos lá Me confirma aí Se vocês estão vendo A minha tela, Iverson Me dá um ok aí Tô vendo, tô vendo Tá no Google Pronto Porque Porque eu estou aqui E eu não consigo me ver Mas vai me dando Um feedback aí, tá Iverson? Pessoal, é o seguinte Seguinte Preste atenção Que eu vou mostrar pra vocês Agora Agora Porque isso aqui É fundamental Fundamental Pra construção De qualquer marca Vamos lá Quer saber Quer saber Se alguém tem Uma autoridade digital Você vai ver aqui O seguinte Pai Google Pai Google E faz assim Valterrito Eu vou colocar aqui Meu nome Valterrito, tá? Pronto A primeira coisa Que apareceu Foi o quê? Quem acerta? Deixa aí no chat Quem acerta? Foi a primeira coisa Que apareceu aqui Deixa aí no chat Pra mim pra ver Quer ver quem acerta? Qual foi a primeira coisa Que apareceu aqui no chat Pra mim? Cadê? Aqui no Google, né? Aqui Como é que é o nome Isso aqui, pessoal? Tá me dizendo aí Se alguém acertou Porque eu tô conseguindo Ver aqui não, tá? Vem, pessoal Tá ouvindo aí? Ninguém Ninguém ainda Ninguém ainda Ninguém Eu quero ver Se alguém acerta O que é isso Que eu tô mostrando Aqui na minha tela Agora Ó, aí você colocou Alguém sabe Quem sabe O Augusto Falou algo parecido Parecido Mas um pouquinho mais cedo Eu quero saber Se alguém sabe O que é isso aqui Que apareceu Essa partzinha daqui Ó E aí, pessoal Vamos lá? Quem sabe? Não, não Não é TikTok, não A Wicca falou TikTok, não Tá aqui Você tá vendo Aqui, ó TikTok Sua empresa do Google Tô vendo aqui também Pro céu É isso O Pedro falou Não dá pra ver É muito pequeno Mas não tem problema Não tem problema Deixa eu aumentar O meu negócio O ciclade O meu negócio Exatamente Olha aqui, ó Não tem problema Se tá pequeno ou grande Sabe por quê? Porque Quem vê Já bate logo a cara E entenda O que é que tá acontecendo aqui A Luciclade falou Não foi, Wilson? Foi A Luciclade falou São opções do LinkedIn, não Cartão de visita, não LinkedIn, não Luciclade falou sim Enfim Isso aqui, galera É o Google meu negócio É o Google meu negócio Então Olha o que que acontece Quando você Chega no Google E quer pesquisar alguém A primeira coisa Que ele vai mostrar pra você É O Google meu negócio Exatamente isso aqui Aí tu vai fazer o seguinte Deixa eu acessar aqui novamente O Google Pra você ver aqui Pra eu começar do zero Só um detalhezinho Tô aqui no Google Eu vou colocar Walter Rito Preste atenção nisso aqui Isso aqui é fundamental Pra todos vocês, pessoal Olha aqui, ó Tá vendo? O Google Walter Rito Quando eu venho aqui Em Walter Rito E clico aqui, ó Em imagens Preste atenção Em imagem Olha o que que vai aparecer aqui, ó Dá um feedback aí, Wilson Apareceu aí já? Apareceu Apareceu Pronto, perfeito Olha aqui, ó Pessoal Aqui tá aparecendo as imagens E aqui embaixo E aqui embaixo Você vê De onde é que essas imagens são Ó Walter Rito Site Pinterest Pinterest News Cariri Twitter O que mais aqui? Preste atenção Que eu vou ser repetitivo Mas vocês entenderem Uma situação JCN10 JC É um dos principais jornais Daqui De Pernambuco Onde é que eu moro Ó Cadê Aqui Cadê que foi? Agência Deixa eu ir mais Simpla Saito Simpla O que mais aqui? Social Media Week São Paulo Aqui, ó Que é um dos principais eventos Da América Latina De marketing digital Que existe, né Um dos principais também Do mundo De atualidade O que mais aqui? 3MD É outra agência também Agilfest É uma É uma É uma Uma página na internet De eventos De Aracaju Se alguém aqui é de Aracaju Deve conhecer o Agilfest Ó Tem a UI.is Que é uma empresa Acelerador De Startup Um projeto inovador Que tá acontecendo aqui No Brasil Também, ó Gazeta do Cariri Um jornal Lá do 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 E eu tô aqui Do lado De Outros férios Ó Rafael Falcão Uma galera muito massa Aqui também, ó Faculdade Presta atenção aqui, pessoal Não acabou não Presta atenção Ó Fim de local Digital Ficha TikTok, ó TikTok aqui também Tem mais StartNow PB É um evento que teve De João Pessoa Também, tá Especiais Gazeta Olha o que mais Aqui, ó Agência Brasil Deixa eu Eu vou parar Que não vem uma coisa aqui Deixa eu ver se consigo achar Pra vocês entenderem Ó Tem a letra, cara Passei muito Tem YouTube Décimo Congresso Brasileiro De Comunicação Social Blog NE10 Então, enfim Eu quero finalizar por aqui Então, entendo que Quando você vem aqui no Google E digita uma palavrinha Que eu coloquei aqui A minha palavrinha Valterrito Valterrito está No meu site Valterrito está No meu No meu TikTok Está no meu site Mas também está No site de terceiros, pessoal Tá No site de terceiros Mas, Valter Ó Administradores.com Né Qualquer merda não Administradores.com, viu Ó Outra coisa Então, faz volta Tá, beleza E como é que eu faço Pra poder construir isso daí Você vai ter que fazer o seguinte Deixa eu voltar pra cá Deixa eu sair daqui Do compartilhamento Stop screen Pronto Google Analytics É outra coisa, tá É o que você analisa O seu site Então, é o seguinte Você tem que construir Isso aí ao longo do tempo Mas só que Pra você fazer essa construção Ao longo do tempo Você vai ter que saber Onde é que você tem que Estar E eu vou dizer pra vocês Exatamente agora Onde é que vocês Tem que estar Presta atenção Primeiro ponto É deixar o teu TikTok Já bem organizado Bem estratégico Segundo ponto É você aparecer No online Valter Só Só um Uma Uma adenda aí O TikTok O Google Já anunciou Né Que ele vai mostrar Também vídeos Do TikTok Na pesquisa Isso Vai também Olha que legal, galera Olha como a importância Disso aí Então a pessoa vai pesquisar Lá Vai aparecer vídeo Do TikTok Também na pesquisa Do Google Então Olha que legal Isso aí Pra autoridade de vocês Exato Então isso é tão importante Porque Hoje Isso já existe No Instagram Já existe No Instagram Já existe também Agora A chama Pro TikTok Então quando você Vai lá Por exemplo Lá no Instagram Existe O Né Iverson Que o Instagram É só uma novidade Que agora ele vai Mostrar conteúdos Baseados em conteúdo E o Google Vai mostrar também Conteúdos baseados Nas pesquisas Que o pessoal faz Pro TikTok Também Então isso que o Iverson Trouxe é fundamental Também E muito importante Então galera Esse livro é o seguinte Segundo ponto É você ter Presença Em várias redes sociais Aí essas redes Eu vou mostrar Pra vocês aqui Agora Agora O que a gente O que vocês devem fazer Olha só aqui Compartilando novamente Aqui na minha tela Share Screen Aqui Pronto Vocês estão vendo aqui Né Ó Essa aqui Esse aqui É o Tá aparecendo aí Né O YouTube aí Vê se chegou aí Tá YouTube YouTube Pronto Esse aqui É o YouTube Então o Walter O Walter Ele tem aqui Um canal No YouTube Certo Além disso O Walter Tem aqui Um perfil No TikTok Inclusive a gente Vai explicar Uma coisa Pra vocês Também No domingo Que Foi isso aqui O Iverson Galera Alguns vídeos meus Aqui Eles viralizaram Pra caramba Já o último Agora não tá Rodando ainda não Mas esse vídeo Aqui vai rodar Até domingo Ele vai viralizar Eu aposto Que você existe Mas alguns vídeos Aqueles acabaram Viralizando Mas independentemente Eu tenho aqui A minha bio Ó Com a minha foto Em destaque Aqui Isso aqui pode ser Bobinho Mas chama atenção Né Esse contornozinho Também aqui Se você for parar Pra observar Eu tenho aqui Meu nome Walter Rito E que é igual Em todas as outras Redes sociais Tá vendo aqui É por isso Que você acaba Encontrando a pessoa E a pessoa Acaba ficando Na sua lembrança Na sua lembrança Porque você se torna Referência pra ela Tem aqui o marketing Né O marketing Pra quando as pessoas Vem aqui Marketing Por exemplo Vai puxar aqui Uma série de pessoas Que são Do segmento De marketing Deixa eu colocar Aqui no TikTok Pra você ver Tá vendo Puxou Um monte de gente Aqui O Iverson Aqui também Notem que isso aqui Foi o que eu mostrei Pra vocês ontem Olha o Iverson aqui Tá vendo aqui Por exemplo Iverson eório Ele tá aqui Com o nome Iverson eório E tem aqui Nome marketing O Lucas pegou aqui Marketing Clique pegou aqui Marketing Marketing Não A partir do momento Que você faz isso Já é uma das primeiras Estratégias do TikTok É você ter um nicho Já bem segmentado Pra você Aí preste atenção Que Eu tento repetir O máximo possível Da minha descrição Em todas as redes sociais Então TikTok Tá Instagram Estrategista Inteligência Digital Consultor Ementor Digital Cinco mil Alunos Isso aqui tá assim Com um códigozinho Porque tá São bandeiras Isso aqui Tá Então aqui na parte Da web Ele tá dando Um bugzinho Mais no celular Ele vê Coordenador De MBA Marketing E tal Revista Brasileira Tiktok Valter Rito Certo Eu tenho aqui Minha fanpage No facebook Valter Rito Eu venho aqui No linkedin Valter Rito Venho aqui No twitter Valter Rito Também Vai aqui No google Valter Rito Então entenderam que A gente precisa Estar Estar Aqui ó Deixa eu colocar aqui Vídeo viral Ó Já apareceu aqui Vídeo viral Tem vários conteúdos Inclusive a bela posta Mostra aqui também Tá Então você vem aqui Coloca Valter Rito Valter Rito Valter Rito É Vai aparecer Em todos esses locais Que 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 vai estar Mostrando pra vocês Inclusive ó Ele faz Uma associação Olha que coisa Interessante pessoal Pra vocês Serem localizados Pelo google também Quando você digita Aqui o nome Valter Rito Valter Rito Está associado A Um outro site aqui Tá Só que Valter Rito Está associado A um outro site Através de que Palavras Chaves Esse aqui Foi muito interessante A ver se vocês Estão conseguindo ver Silada Bino Silada Bino Ele pegou Meu nome Silada Bino Porque eu já fiz Alguns posts Dizendo que é Silada Bino Como compra de seguidores Automação Grupo de engajamento Silada Bino Corre disso aí Ó Marketing MKT digital Mídia social Socialmente Social Media Marketing Marketing Agência Íconos que é o nome Da minha empresa Olha só Meu nome está sendo Associado aqui A vários termos De Marketing Ó Galera que eu falo Muito galera também Curso presenciais Valter Rito MBA Marketing Poxa Olha aqui Olha quanto é que Isso é pesado pessoal Eu venho aqui ó Coloquei Valter Rito Está associado A MBA Marketing Então Logo Muito em breve Se você for Colocar isso A pessoa O pessoal vai dizer Eita Quem é Hoje Uma das principais Referências Do Brasil Né Com MBA Marketing Está aqui ó Está aqui É o Google Que está dando isso Para você Gente Preste atenção Que isso aqui É fundamental Eu estou fazendo Aqui uma pesquisa Sobre Eu quero saber Quem é Valter Rito E aqui está As referências Em relação A Valter Rito Recife Olha como é Que o Google É interessante O Recife Pegou até Onde é que eu moro O Recife O Google Pegou até Onde é que eu moro Que é Recife Por quê? Porque nas minhas Redes sociais Já marquei A localização Recife Eu já falei Que eu estava Em Recife Já postei Diversos conteúdos Marcando a cidade Recife Eu já fiz Diversos cursos Presenciais De Recife E a minha rede Social está Logada No local De Recife Ele tem como Saber isso Então todos Esses termos Aqui Ele está pegando A sociedade Minha palavra Oi Então Tudo o que você Presta atenção Tudo o que você Faz na internet Fica salvo Em algum lugar Certo? Exato Se você faz Se você faz lá Você é um profissional De alguma área E aí você faz um vídeo Um vídeo Que não tem nada a ver Com o seu nicho Lá no TikTok Está salvo Vai ficar salvo Em algum momento Alguém vai te encontrar Naquele vídeo ali Entende? Então por isso que a gente Precisa ter cuidado Com a nossa imagem Certo? A gente precisa ter cuidado Com a nossa imagem Em todas as redes Isso A Laços E a Leandra falou Ficou confuso Vamos esclarecer Pegando desse ponto Que o Iverson Está falando aí A gente pessoal Resumidamente A gente tem que estar Em diversas redes sociais Em diversas plataformas E quanto mais Você repetir O seu nome Vai ficar mais fácil De as pessoas Lembrarem de você E das redes sociais E o Google Recomendar a você também O Google Gente Faz associação De nomes Associação de nomes Então ele dá nomes Para você Na sua pesquisa Nomes Palavras-chave São correlatas Daquilo que você Está procurando Se você Pesquisar Sobre Sapato O Google Vai mostrar para você Sobre sapato Meias Sapa tênis Tênis Sapato social Sapato de salto Dependendo do seu Olha Como a Zandir falou De eu entender Que você tem que ter Várias redes sociais Com o mesmo nome E foto O ideal é que vocês Tenham O mesmo nome A foto Vai depender muito Quer ver um exemplo? O Iverson Cadê aqui? Deixa eu entrar no TikTok Aqui do Iverson Ó Presta adição Nessa dicasinha aqui Que eu vou mostrar para vocês Tá? Tá parecendo a minha tela Não é, Iverson? Ainda não Tá Olha Deixa eu mostrar aqui Para vocês Tá? Deixa eu só abrir Aqui o site Para vocês Aqui, ó Calma aí Só abrir Eu vou dar um macete Para a galera aqui Para fazer uma análise Da sua foto Seja uma análise Estratégica Da sua foto, né? Olha aqui, ó Deixa eu compartilhar aqui Minha tela com vocês Olha aqui Aqui, vamos lá O Iverson Olha aqui como está O perfil do Iverson No TikTok Raciocina aqui comigo Iverson também Pensa aqui comigo Vamos lá O perfil do Iverson Cadê aqui? O Iverson está aqui no TikTok Tá massa Notem que a foto do Iverson Eu vou perguntar a você Iverson E você vai responder Beleza? Olha só A foto do Iverson Tá assim, ó Eita, passei Assim, ó Né, Iverson? É Assim Iverson Essa tua foto aqui É a mesma que tu tem também No LinkedIn ou não? Não é a mesma foto Diferente A foto que tu tem No LinkedIn é qual? Assim, tu lembra Mais ou menos assim Como é que é? É mais sério Mais sério Mais sério Então, o que O que a Quem foi que falou aqui Sobre foto Iverson, Iverson? Foi a Jandir Jandir A Jandir falou Temos que ter O mesmo nome E a mesma foto A mesma foto não O mesmo nome até que vai Mas a mesma foto não Por quê? O LinkedIn É uma rede social séria Ó Minha foto aqui no LinkedIn É dando palestra Palestra autoridade A minha foto aqui no Instagram Ó É a mesma Do TikTok Tá bem aqui? Eu repeti Eu repeti Já a foto Twitter É uma foto mais comunicativa Tá vendo aqui? Enfim A foto Ela vai depender muito Da sua Onde que você está Em cada rede social E pra desmistificar também Aqui uma coisa muito importante Que o mesmo conteúdo Que você vai fazer No TikTok Não deve ser O mesmo conteúdo Do Instagram Nem do LinkedIn De jeito nenhum De jeito nenhum São coisas diferentes Pessoal Tá? Então resumidamente Você deve ter O mesmo nome Todas as redes sociais Mas a foto Ela vai depender Da rede social Que você estiver Tá? Mas o que eu estou dizendo Pra vocês É que vocês tem que ter Twitter LinkedIn Facebook Instagram TikTok YouTube Também Ou seja Diversas plataformas Olha o que a Erika falou Meu Deus Se eu que tenho Só o TikTok Deixa o feijão Queimar Se eu tiver Outras redes sociais Eu vou perder O marido Que ela colocou Mas olha Isso que a Erika Falou Pessoal É importante E Se você Mas se você Quiser construir A sua Como é que eu faço Pra travar aqui Isso aqui Se você quiser construir A sua autoridade online Você não tem que Traçar um TikTok Né Elison Você tem que pegar Do TikTok E espalhar E trazer Pra outras redes sociais Também Mas calma Não se preocupe Não Se preocupe Não O requezinho De hoje É o seguinte Ter TikTok E é o que a gente Vai bater pra vocês Sempre aqui na tela Mas gente A gente tá A gente tá Mostrando pra vocês Como que eu posso Construir minha autoridade E sinceramente mesmo Com vocês A autoridade não se faz Só com o TikTok A autoridade não se faz Só com o Instagram A autoridade não se faz Só com o teu site Não Ah eu preciso ter site Volta Olha Precisar você não precisa Deveria ter Né É importante ter site Porque assim Né Iverson O Google pode até achar Sua rede social Mas o Google é responsável Pra mostrar o teu site Então é o seguinte Iverson O seguinte A tarefinha de hoje Posso falar já Pra já adiantar A tarefinha Pode falar Posso A tarefinha de hoje Iverson é o seguinte É fazer A primeira etapa Que o Iverson fez ontem Na construção do perfil E pelo menos Gente Olha aqui Rapidinho Rapidinho A gente deu falar Ó A Zandiclo Eu também Não dou conta Nem de um app Imagina vários Mas assim Pessoal Tem que ter Tem que ter Se você não tem o tempo Se você não tem A tempo suficiente Mas assim É começar com o TikTok Pelo menos Isso que eu vou falar Pra vocês Segura aí Olha o que a Leandra Falou aí Iverson Tem outras redes sociais Tem Leandra Mas muda De uma rede Para outra Está errado Está errado né Iverson Você tem Em todas as redes sociais Valter.rito Valter.rito Underline Rito Valter.rito Isso não é muito bom não Né Iverson Tem que deixar O mais Igual possível Eu sei que não vai ter O arroba Em toda a rede social Mas aí você tenta Deixar o mais igual possível Como a gente conversou Aqui ontem Lá no finalzinho Do seu nome Você coloca alguma coisa Diferente Um ponto Um underline Lá no final Mas tenta deixar O mais Igual possível Então pessoal Por que você tem Várias redes sociais Imagina aí A pessoa que comprar De você Ela pode procurar Por você No TikTok Eu tenho clientes Que saíram Do TikTok Foram para o Instagram Certo E fecharam comigo Lá no WhatsApp Olha só Olha só Eu tenho outros Tipos de clientes Que me conheceram No TikTok Foram para o meu Grupo do Telegram E compraram de mim Lá no link Que eu mandei No grupo do Telegram Então é isso Que a gente quer Falar para vocês Quanto mais Você abrir o seu leque Mais chances Você tem De construir Autoridade De aparecer Para mais pessoas E também De vender mais Entendeu? Isso Exatamente Porque assim E é interessante Até a gente pensar nisso Que o TikTok Tem um público lá Você tem Inclusive A gente vai falar Um pouco sobre isso Também não é isso Como construir Uma autoridade Também no domingo Um pouquinho Que é bem Autoridade Desculpa A persona A gente vai falar Um pouco sobre a persona Que é importante Também Que eu acho Que é muito válido E olha só A sua persona Vai estar no TikTok Na figura dela Ou na figura de outro A sua persona Vai estar no Facebook Também Vai estar no LinkedIn No Instagram Mas eu tenho que saber Como impactar ela Rapidinho Para eu falar A sacada de hoje Olha isso aqui Que a Wilka falou Eu tenho Instagram Facebook TikTok Cowrape E Twitter Massa Bacana Então Aí tem um outro detalhe Que muita gente Acaba Se complicando Também Não é o caso Da Wilka É só um exemplo A gente tem duas dificuldades Um É conseguir Feito Zandita falando Feito outras pessoas Poxa Como é que eu vou Ter tanta rede social Assim Para poder trabalhar A gente sofre com isso Não é isso Poxa velho Tem tanta rede social Para a gente Produzir conteúdo Para todas as redes sociais Que a gente está É difícil É difícil Não é fácil não Imagina para um empreendedor Né Everson Que também tem que fazer Vender Tem que fazer um monte de coisa Mas a gente vai dar Para vocês apenas Duas Três Três São muito importantes Três Anotem aí Primeiro É o TikTok TikTok Como a gente já falou Aqui Que é para você Se lançar Segundo Gente É você ter lá O seu Instagram Isso é para a gente Começar Tá pessoal Feito azandita Eu tenho TikTok Instagram Perfeito Beleza Só que vocês vão adicionar Mais um terceiro Porque vejam só Vocês não só devem estar Apenas no TikTok E no Instagram não Vocês não só devem estar Nas redes sociais Vocês também devem estar Na maior Plataforma Diz não isso Diz não Fica calado Vocês também devem estar Na maior plataforma De buscas Hoje do mundo Qual é Quem que acerta Qual é Manda aí nos comentários Eu quero saber Quem acerta Quem é Qual é A maior Plataforma Hoje de buscas Do mundo Qual é Pessoal Quem acertar Vai ganhar Um jantar Um jantar Estudando Boa Pessoal É o seguinte Tarefinho De casa De hoje Que a gente vai Tarefinho Na nossa Pré-reta Final A gente tem que ter Pessoal Básico Para começar TikTok Instagram E Google Dá uma visibilidade Muito grande Principalmente Na tua cidade Eu vou mostrar O quanto De tráfego De informação De conhecimento Os clientes Têm Com esse Meu cliente Aqui Sem investir Um centavo Sequer Só basta Você estar No Google Só basta Você estar No Google Ó Deixa eu clicar Aqui em gerenciar Tá E aqui Eu tenho Um trezinho Aqui Vou clicar Nesse aqui Desse cliente Aqui Olha só Isso aqui Deixa eu ver Aqui Aqui Não Deixa eu ver Aqui em site Tá todo mundo Vendo Tá aí Você dá um feedback Tá vendo Tá Tô vendo Tô vendo Tá Gente Presta atenção Isso aqui Esse aqui É um cliente Esse é o momento De vocês tirarem foto Printar Anotar Aqui É bonito demais Ver isso aqui Olha só Esse cliente aqui Ele tem Em um mês Dezessete mil E trezentos e setenta e três Pesquisas no Google No Google Desse pessoal Ó Treze mil Vem pela ficha de pesquisa Do Google E nove mil Pelo Google Maps Pessoal É aqui Você tá aqui Tá aqui no Google E pesquisa assim Deixa eu ver aqui Loja Loja americana Vai um exemplo Loja americana E ele vai mostrar aqui A localização aqui Da loja americana Só que vai ser claro No teu bairro Olha aqui Rota Tá vendo aqui Quando você vem E coloca aqui Lojas americanas Aqui ele vai mostrar Olha como é que o Google É inteligente O Google sabe Que eu subi Recife Então ele vai me dar aqui Os locais Locais perto de mim Que são da loja americana Se eu clicar aqui Em rota No meu celular Vai abrir o GPS Vai abrir o Waze Ou o Google Maps Do Google O que eu vou escolher E aqui eu posso escolher A hora de abertura De fechamento Da minha loja O site Olha que coisa Tá acontecendo aqui também Aqui ele me mostra Que Total de 1.700 ações Olha só Se na minha página Eu tive um total De Minha página Do Google Quanto é que eu pago Pra ter isso aqui Nada Nada Só basta você configurar Só basta cadastrar Então Nessa empresa Em um mês Teve 23 mil visualizações Dessas 23 mil Visualizações 13 mil Foram pesquisas Direto no Google E 9 mil Pessoas clicaram Para o e-mail Gente São 9 mil Pessoas que clicaram Para visitar A empresa do meu cliente Gente São 9 mil Pessoas Do bairro 9 mil Pessoas Não são 9 Não são 9 pessoas Não Não são 900 Pessoas Não Cara Pô 900 já é muito Já quanto mais 9 mil Né Aqui são 9 mil Pessoas Gente Em um mês Em um mês E é isso que eu mostro De relato Pessoal Vocês tem Presença no Google Vocês estão no Google Vocês estão no Facebook E vocês estão no Instagram Né E também tem o site deles Ó Desses 23 mil 1.700 pessoas Estão fazendo Alguma ação Na página dela Ó 91 clicaram no site Gente Eu quero que vocês Prestem atenção Isso aqui é fundamental Vê 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 que massa isso 200 pessoas aqui Nessa ação Solicitaram rota Mas 1.400 pessoas Clicaram Para ligar Para a empresa Vocês estão entendendo A seriedade disso Outra coisa Ah Quais são os bairros Que os meus clientes Estão Está aqui Iputing Oil Preto Coab Caio Rio Seco Está tudo aqui São bairros de lá As chamadas Quais são os dias Que eles ligam Para a minha empresa Total de chamada 1.500 chamadas Em um mês E eu tenho Quais são os maiores Picos Que as pessoas Estão ligando Para a minha empresa Aqui Quais são os melhores Horários de movimento Também está aqui No Google Tá Conta bem Visualização de minhas fotos Não sei se vocês sabem Mas no Google Aqui dentro Eu posso ter Postagens E posso criar Posts aqui Dentro do Google Dentro do Google Eu tenho também aqui Avaliações Eu tenho mensagens Também Eu posso colocar fotos Eu posso colocar aqui Meus produtos Meus serviços Inclusive Se você tem Uma lojinha física Por exemplo Você pode solicitar Um fotógrafo Tem até o Augusto Aqui por exemplo Ele pode falar isso Para a gente Você pode até solicitar Um fotógrafo Que é fotógrafo Autorizado pelo Google E ele vai lá Na sua loja E tira foto 360 graus Na sua loja Ah mas Walter Mas eu não tenho Loja física Eu sou empreendedor Profissional Autônomo Liberal E eu tenho Endereço virtual Não tem problema Walter Rito Aqui no Google Ele está com Endereço virtual Aqui Não tem rito Endereço virtual Para a dica Colocar com vocês Walter Eu tenho que ter Um endereço No Google Deve ter endereço No Google Sabe por que gente Porque é o seguinte Preste atenção Em outro ponto aqui Esse hack Está matável O outro ponto aqui Que vai dizer Poxa Você é o cara É isso aqui Está vendo aqui Olha aqui Comentar Avaliações Aqui no Google Eu tenho 11 avaliações Todas as avaliações Com nota máxima Quanto mais avaliações Onde você estiver Aqui no Google A sua classificação No Google Vai para as primeiras páginas Se você for ver Aqui no Google Meu negócio Esse aqui é Meu escritório virtual Aqui Está vendo O que é que eu faço O Walter Ele é um profissional autônomo Eu trabalho com marketing digital E eu atendo empresas Eu posso atender empresas Em qualquer lugar do mundo Só que eu não tenho Escritório físico Vocês terão ideia Hoje eu não estou Eu estou em João Pessoa Porque amanhã Eu vou dar uma palestra Eu estou fazendo live Aqui com vocês Às vezes faço trabalho Na praia Faço trabalho Em outra cidade Na minha casa mesmo Enfim Na cafeteria Então eu tenho a liberdade De trabalhar A gente trabalha com marketing digital Assim E esse aqui É o escritório físico O endereço fiscal Da minha empresa E você pode fazer isso também Mas Val É importante ter Eu tenho que ter Não Aqui no Google Você pode se cadastrar Sem Sem O endereço Mas Para você receber Isso aqui O que é fundamental Que são as avaliações Você tem que validar O teu endereço Aí você tem que ter Um endereço Físico mesmo Para que o Google Mande uma carta Para a sua casa Para você receber Essa carta E você ser Liberado para a avaliação Aí sabe o que Que tu vai fazer Tu vai pegar O teu link de avaliação E mandar para os teus clientes Para o pessoal Ir lá e te avaliar Quer ver um exemplo Eu posso fazer uma ação Com vocês aqui agora Pegar o link Do meu Google Negócio E mandar para vocês E vocês vão lá no Google E vão fazer Feito isso aqui Olha o que o Iverson Colocou aqui Um dos melhores cursos Que já fiz Não é Iverson Tu lembra isso aqui Iverson Olha a Debra Lembro Com certeza Olha a Debra Iverson Tudo isso Graças a um profissional Que está aqui Vê todos os comentários Você pode ver os comentários Isso aqui pessoal Não é segredo para mim não Isso aqui está disponível Para o Google Sabe o que é isso aqui É prova social pessoal Isso aqui é autoridade Se você tem aqui Avaliações no Google De pessoas renomadas Olha o cara aqui Olha o cara aqui Pessoas renomadas aqui Gente De diversas classes Diversos segmentos Dizer o cara é bom E está aqui com nota máxima Poxa Alguma coisa tem aí Então ele deve ser bom mesmo Né Então eu posso compartilhar E se fica aqui Com todo mundo também Né Para as pessoas Que possam ir lá E me validar Aí só para perguntar Para o pessoal Aqui A gente tinha vários nichos Aqui O pessoal mandou A gente tinha Personal trainer Vamos perguntar Um personal trainer Eu não sei se o Elcio Elcio está por aí ainda Elcio Quantos personagens trainers Você já viu Com um perfil No Google Meu Negócio Exatamente Quantos fotógrafos Você já viu Com um perfil No Google Meu Negócio É um terreno Que ainda não tem O pessoal não está lá Gente Então existe uma oportunidade A mesma coisa Que a gente fala Do TikTok A gente está falando Do Google Meu Negócio Aqui também Então vocês veem Como uma coisa Combina com a outra Não é isso, Walter? O teu áudio está Está com áudio de robô Então Não E Não Está estranho Está estranho Tem nem Tem nem Tem nem Tem nem Enquanto o Walter Está resolvendo ali Vem aí Não, ainda não Ainda não Ainda está estranho Então, pessoal É É um terreno Ainda Que está Inexplorado Terreno Que está Inexplorado Certo? Porque Você tem várias profissões Que não estão lá O pessoal Simplesmente E aí, ó Outra coisa Muito importante Quem está lá Quem está lá 80% das pessoas Das empresas Que estão lá Não estão Com o seu perfil atualizado Não Não, ainda não A galera Não atualiza o perfil Eu vou Falar uma coisa Que aconteceu comigo No início da pandemia Eu estava procurando Uma farmácia No Google Certo? E aí Eu encontrei Várias no Google Meu negócio E aí eu comecei a ligar Para essas farmácias Sabe quantas Tinha um número Correto? Melhorou? Melhorou Agora sim Melhorou Deixa eu ver aqui Pouquíssimas Pouquíssimas Estavam com o número Correto Então o pessoal Mesmo quem tem Ainda não dá A devida atenção E aí vocês viram Aqui o Walter Mostrou por dentro Como a ferramenta É importante Certo? Então é isso aí Vocês acharam Que era só TikTok aqui Vocês estão Vendo que a porrada É mais embaixo Iverson Olha Bastilhas Volta Tem uma pergunta Aqui Melhorou Não foi? Tá melhor Tá? Tem uma pergunta Aqui rapidinho Do Rayan Na Udemy Tem algum curso? Não Não procure na Udemy Não Você vai procurar Com a gente Uma coisa Que a gente vai Dar Não é vender A gente vai dar Para vocês Uma coisa Se liga Porque domingo A gente vai trazer Algumas surpresinhas Estas para vocês Também Então segura aí Que daqui a pouco Que até domingo A gente fala Tá? Bom Beleza? Então vou chegar aqui Na parte Para a gente finalizar Mas eu quero contar Umas coisinhas aqui Para vocês Gente, olha só Só para a gente recapitular Tá isso Para a gente recapitular Duas tarefinhas Duas tarefinhas Duas tarefinhas Duas tarefinhas Eu não entendi O que o pessoal Tá colocando Nunca vi O que o pessoal Tá falando Nunca vi A morada De vocês é real O Elcio Nunca viu Nunca viu O Google Negócio O personal Lá no Google Também É isso É isso que a gente Tá falando aqui Exato Oi, Iversão E olha o que o Márcio Colocou aqui Cadê? Gente, é nove mil Pessoas no orgânico Se no TikTok Tu atinge Vinte mil Quinze mil Três mil Três mil Visualizações Dependendo, né Do seu tamanho No TikTok No Google Que é o maior buscador Do mundo Também Você tem como alcançar Vocês viram Mostrei aqui agora É o perfil Não é meu perfil não É do meu cliente É do cliente Que é daqui não De lá de Recife Ele é o cliente Que trabalha com imagem De raio X E olha Vou dizer ainda mais Para vocês Vocês sabiam Que na minha proposta De trabalho com eles Não tem gerencialmente Google Não tem O Google dele O pessoal Tá parado, gente Olha, olha Iverson Olha quanto isso é sério Eu não mexo No site deles Eu não mexo No Google Meu negócio dele não Iverson Sabe o que é Que eu faço No Google Meu negócio dele? Eu tenho uma gestão Gente, é sério Eu criei O Google Meu negócio dele Deixei todas as configurações E deixei pra lá Tá lá Só que A única coisa Que eu faço Iverson É pegar as avaliações Quando tem uma avaliação Eu mostro pra empresa Debato, converso Positivo ou negativo E tá lá, gente O Google Tá vendendo sozinho Pra mim, pô Né Então tá na frente De casa de hoje É você criar O seu Google Meu negócio Aí eu vou pedir o seguinte Né, Iverson Todos vocês Cheguem lá no Google Hoje Criam o Google Meu negócio E mandem os prints Pra gente Né, Iverson E é aquilo que O Iverson falou Se Você está E o seu concorrente Não tá Você já tá na frente dele No maior mecanismo De busca do mundo Então você vai estar Na rede social Hoje Que a rede social Tem o maior engajamento O maior alcance De todos E você também Vai estar hoje No maior buscador Do mundo Também Certo? Iverson Eu queria Abrir agora Pra pessoas Perguntarem Tá? E vou responder Vamos Deixa o pessoal Perguntar também Aqui Algumas coisas Vamos lá Tirar dúvida do pessoal Bom? Bora, bora Vamos tirar dúvida Deixa eu responder Essa pergunta aqui Da Kika Que ela fez duas vezes já Ó Olha A vossa morada É verdadeira? Eu acho É porque a Kika É de Portugal Aí a morada A gente não entende bem Kika A morada Acho que é a casa Ah O endereço de vocês É onde vocês moram? E Kika Não Não Essa pergunta aqui Que é massa Iverson Sabe por quê? Porque é o seguinte Vocês tem que ter um pouco De cuidado com isso Cuidado e atenção Porque assim Quando você coloca O endereço da sua casa No Google Vai estar disponível Pra todo mundo ver O endereço da sua casa O melhor É que você Contrate o escritório virtual Ó Pô gente O escritório virtual Às vezes Pra você ter só O endereço físico Aqui Tá Kika Com a gente 80 reais 90 reais 600 reais O ano Né É só o endereço fiscal Só E você não precisa de nada Tá? Então o bônus Bom É você não colocar Na sua casa Porque aí pode ficar Arriscado Tá gente? Vamos lá Deixa eu puxar mais Perguntinhas aqui Kika Gostei a gente Essa pergunta Tem custo isso No Google Não É de graça Kika É de graça De graça Amém Ó Se liga aí Que daqui a pouco Eu vou mostrar Uma novidade Do TikTok ainda Viu E você vai mostrar Novidade Segura aí Segura aí Aqui ó O Márcio Putz Passo por isso Direto Quando pesquiso Empresas Do meu No Google Meu negócio Exatamente Não Se preocupe Deixa eu atrasar Não Deixa eu ler aqui Mais algumas perguntinhas Aqui embaixo Aqui O Hudson falou Nesse caso No Google Eu não pretendo Vender nada Claro Ou isso Veja só O objetivo aqui É que você seja Referência no teu segmento Você não precisa vender Então você pode ser Muito bem Alguém conhecido Eu fiz até um vídeo No TikTok Que esse vídeo Eu até falei ontem Que me gerou Uma mentoria Foi o seguinte Eu fiz um vídeo E falo assim Saiba como ser conhecido No seu bairro E esse vídeo Me gerou Uma mentoria Eu vendi uma mentoria Como é que é o nome Do Frei E ver se o que está aqui Frei Hipólito Frei Hipólito Olha Frei Hipólito Eu vendi uma mentoria Para um pastor No TikTok Ele viu O meu vídeo Poxa Valter Eu quero que meus fiéis O pessoal daquela cidade Daquele bairro ali Saiba que eu existo Como é que eu posso Divocar meus vídeos Para os meus fiéis Para assim Enfim E mostrei para ele O Augusto falou Uma coisa muito interessante Aí Valter Cadê Esse Isso Pode ser Pode ser Olha aí pessoal Quem está aí No interesse Agora é o seguinte Eu acredito assim pessoal Eu falei Mas eu falei isso também Augusto Eu falei que você pode Não colocar o endereço Mas o endereço pessoal Você só consegue Ativar as avaliações Se você colocar Algum endereço Se você não quiser Não tem problema Deixa lá Agora se você quiser Colocar o Ter a avaliação Que isso Vale a votar E colocar você Lá em cima No Google É ter as avaliações Tá Beleza O que mais Mais alguma perguntinha aí Tem que ter Pôr o endereço Não obriga Você pode colocar E ocultar o endereço Você pode ocultar o endereço Tá Kika Você pode ocultar o endereço E não receber as avaliações Né Mas Mas é o que eu falei O mais importante É você ter a avaliação Porque é o pessoal Avaliando vocês aqui também Tá bom O que mais O que mais O que mais aí galera Perguntinha aí E então O que mais Ah detalhe Deixa eu só dar então Mais dois presentinhos Aqui pessoal Posso ouvir Olha deve Deve Vamos lá Gente O primeiro presentinho Pegue leve O primeiro presentinho É esse aqui Deixa eu fechar aqui Pra galera ver Então pessoal Só resumindo Recapitulando A gente tem que Construir nossa presença digital Presença digital o que? É você ser conhecido Como uma das principais Referências do teu segmento E aí A gente não tá falando de venda A venda ela vai vir depois Consequente Ou não Se você não quiser Não tem problema Mas nosso objetivo aqui No TikTok É fazer de você Uma autoridade Pegando do TikTok E agora a gente tá Puxando para o Google Tá bom? Então vamos lá Fazer lá Fazer lá o teu Construir teu perfil TikTok Muito bem Muito bem Direitinho Muito bem Certinho Você chegar no Google Criar também O seu Google Negócio Agora Tem essa ferramentazinha Aqui ó Deixa eu compartilhar Com vocês Essa aqui ó O Snap Tá O Iverson Eu também já postei Diversos vídeos Falando sobre Ferramenta aplicativa De foto Mas essa aqui galera Que é uma ferramenta Que avalia a sua imagem No LinkedIn Ela vai analisar O quanto sua foto No LinkedIn Ela está profissional A gente não tá falando Que foto Você sorrindo Brincando É foto Profissional Tá Então acesse esse site Aqui ó Que é o Snap Deixa eu colocar aqui No YouTube Pra galera ver Aí Deixa eu só colocar aqui Aqui Não Essa ferramentazinha aqui Você avalia a sua foto No LinkedIn Né E ele vai avaliar O quanto sua foto Está profissional Beleza Segundo presentinho Esse aqui é um presente É uma novidade Ó Perfil No Twitter Você já viu já Perfil também No LinkedIn Já está aqui já Facebook Está aqui já também Instagram Também está aqui Como eu já falei Pra vocês também TikTok Também está aqui Como eu já falei Pra vocês E um presentinho Esse aqui ó Dá um feedback aí Você tá mostrando Na tela pro pessoal Tá 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 aparecendo aqui Tô vendo Tito olha só Essa aqui É uma ferramentazinha Chamada Etos Etos A Etos né Eilson Ela soltou pra gente Hoje Em primeira mão Isso aqui ó Relatórios Relatórios Ó Relatórios E tem aqui Uma versão beta Gente Hoje É a primeira Ferramenta Cadê Vamos Vamos Me interromper Me ajuda É a primeira Ferramenta Que disponibiliza Aqui A versão beta Ainda Está em fase De aplicação Mas hoje É a primeira Ferramenta Que te dá Deixa eu puxar Aqui 2021 De janeiro Vai de janeiro Tiktok Só quer tiktok Que dá um relatório Bem completozinho Sobre tiktok Olha que massa Isso não é isso Olha que massa Primeira ferramenta Pra fazer isso Nenhuma faz Nenhuma faz Primeira ferramenta Pra fazer isso E eu arrisco Dizer mais Algo além Que além De Ele trazer relatório Em um futuro Muito próximo Vai ter agendamento De tiktok Aqui dentro Você também Acha isso? Eu também Com certeza Eu queria muito Uma ferramenta Pra agendar Os meus vídeos Do tiktok Olha aqui pessoal Oi? Seria um sonho Exatamente Olha isso aqui gente Ele dá pra ver aqui O total de push Que eu fiz O total de interação A média A média de interação O total de visualizações É um milhão né? Chegou um milhão Chegou Chegou um milhão Ó Cartigina é um milhão Tá vendo? Olha aí Primeiro milhão Chegou Viu? Primeiro milhão Amanhã Chegar no primeiro milhão deles Vamos fazer agachar Primeiro milhão Ó Total do compartilhamento 11 mil pessoas Já precisa melhorar Um pouco mais aqui Enfim ó Resultados Ele mostra aqui A quantidade de seguidores Que você tá crescendo Ele pegou aqui hoje Porque ele não puxa A antecessor Ele puxa Do momento que você Se cadastrou pra frente Tá? Sem falar nisso galera Olha o que ele mostra Os posts Mostra aqui também Isso é muito massa E pessoal Me corrija Se eu estiver errado Lá no tiktok Pra você analisar Os horários mais quentes Ele dá apenas um Não é isso? Não O do seu pico Ele dá os horários de pico Mas geralmente Tá sempre na mesma Ali E o horário Não é o horário correto Isso Mas quando você vai no gráfico Ele mostra um lá Puf Que é o seu principal Quando você vem Ele vai vir pra cá também Você pode analisar Os picos de cada turno Aí Vê só Vê que massa isso Existe Olha Inclusive até fala Suas postagens Às 19 horas Possuem mais interações Assim como post realizado Na segunda Olha que massa isso Isso aí Isso aí não tem encanto nenhum Pessoal Não tem Você procura no tiktok Isso não tem Você tem que fazer Na base ali Do olhômetro Exatamente Então Esse aqui é um relatório Que você faz Puxa Então quer dizer Que às 19 horas É o melhor horário de pico Na segunda-feira Então segunda-feira Bicho vai ser meus conteúdos Que vão bombar Além disso Olha que eu mostro o gráficozinho Dos melhores dias e horários É por isso que o pessoal Vai Eu vou postar um vídeo De meia-noite Ó Meia-noite Pra mim É um fracasso Eu começo a ter um pico E vai ser aqui De 8 da manhã Meio-dia 14 horas Quer dizer Nem 10 horas Ah que massa isso Há um certo tempo atrás Eu tava analisando meu tiktok Lá tava dando Como a melhor hora De 10 horas da manhã E aqui não tá Tá dando 12 É aquilo que a gente fala Que lá não é Né Isso É O setembro O horário de lá São 3 horas a menos É 4 horas a menos Negócio assim Isso Olha aqui E aqui o pessoal Tem a relação A quantidade As médicas De todas as pessoas Então assim A Etos Que a Etos Tem até uma parceria Com o Iverson também Ela tem uma Hoje É a primeira ferramenta Pessoal do Brasil Né Na atualidade Que Tem relatórios Hoje pra Tiktok Relatórios bem Estratégicos Pra você trabalhar E a sua Presença E o seu Oteudo Né Perfeito Perfeito Muito bom Muito bom E o E ela também tem Teste gratuito Né Tem São 7 dias 7 dias E quem quiser Desconto Fala com a gente Que a gente consegue Os cupons Lá da Etos Pra vocês Pegarem a ferramenta É barato demais É mais barato Que as picolas Daquele O pessoal Que faz o vídeo Tiktok É maçã do picolé Né E o pessoal É isso aí É isso É isso Ó galera Cara Hoje foi Foi intenso Né Talvez vocês Vocês não estivessem Nem esperando Né E assim Foi uma coisa que A gente pensou Realmente No que vocês Precisam É isso Que vocês Precisam Pessoal Pra virar autoridade Pra virar autoridade digital Vocês precisam Disso aí Certo Usar o tiktok E usar outras redes sociais Também O tiktok é importante Muito Mas as outras redes sociais Elas vão servir De suporte Como a gente Falou aqui Por exemplo Falou de google Meu negócio E a gente Falou do personal Quantos personagens Tem no google Meu negócio Quantos psicólogos Tem no google Meu negócio Quantos nutricionistas Tem no google Meu negócio Então É mais um espaço Que você pode Ocupar Certo E quanto mais espaço Você ocupar Melhor Entendeu Oi pessoal Só uma coisa A galera Tá perguntando o seguinte A Wilka Nem sabia que tinha O seguinte A etos A gente não tá aqui Fazendo uma propaganda De uma ferramenta Existem várias Só que A etos Hoje É a única Pro tiktok Se a gente tá falando De tiktok A gente tem que falar Da etos Porque é a única Que tem até agora Então o que acontece Ela é gratuita Em um período De sete dias Deixa eu só compartilhar Aqui com a galera Só pra eles verem Um pouquinho O site é esse aqui A etos Gerenciamento em redes sociais E tem aqui os planos Deixa eu colocar aqui Os planos Pra galerinha Só pra Pessoal Pra vocês verem Como é barato Aqui Tem planos Anual E plano mensal Cadê Cadê Vou deixar Aqui Então vocês verem Como que isso é Barato Um perfil Cadê aqui o valor Um perfil É sete reais Se for só pra agenda post Que não é o caso De vocês Que estão mostrando Tiktok Mas se for pra relatórios É 14 reais por mês É 14 reais por mês Gente Olha aqui como é que isso aqui é barato Agora claro Como o professor falou Eu tenho aqui o teste grátis Eu tenho aqui sete dias Pra fazer O teste grátis Aqui na etos Pra vocês terem Esse relatóriozinho Bem descolado Sobre O tiktok E pessoal Pergunta fundamental Galera Eu queria que vocês Agora aqui no chat Falassem O que é que vocês acharam Da aula de hoje A nossa segunda aula Aqui pra gente Vocês liberarem Tanto conhecimento assim Ah Massa Valeu Fabiana Fabiana tá dizendo Que a gente tá liberando Muito conhecimento Bacana Então foi bom Então foi bom Manda aí O que vocês acharam Dessa aula de hoje Lembrando Que Vai Amanhã Amanhã não Domingo Vai ser mais pancada ainda Oi Iverson Faz o seguinte Hoje Amanhã É o dia pra você Pensar em tudo que a gente tá falando Poxa Já falou O Iverson falou Falou de foto Falou de Do nome Volta falou do Google Meu Negócio Eu vou lá no Google Meu Negócio Eu vou tirar o dia Todo dia ou amanhã Pra eu entrar no Google Meu Negócio Pra eu me cadastrar Pra eu colocar As minhas informações lá dentro Quanto mais informações Eu vou se cadastrar É melhor É melhor Tá Aí no domingo A gente volta Pra botar Pra quebrar Em algumas Em algumas Em algumas informações Que vocês também Vão se surpreender O que é que vai acontecer No domingo Amanhã eu devo vocês descansarem Vai colocar em prática Né Iverson O que a galera tá vendo aqui Aprendendo Né E no domingo A gente volta pra quebrar tudo Né Iverson Exatamente E aí ó É importante pessoal Coloca em prática Tá Coloca em prática Conhecimento acumulado Não vale de nada Certo É aprender aqui E colocar na prática Aprender e colocar na prática Beleza Agora domingo O bicho pega Domingo o bicho vai pegar Aqui Domingo A gente vai surpresar Galera Cara Ó domingo Ontem e hoje É ter colocado a chave E domingo Eles vão virar a chave É Exatamente Exatamente Domingo o bicho vai pegar Tô falando pra vocês Certo É isso aí Então É isso aí Que a gente vai te convidar Simbora É isso aí então Galera Beleza Beleza aí Iverson Show Aqui não Aqui de boa Tranquilo Tranquilo Fica com as tarefinhas aí De vocês Certo E vamos Vamos juntos aí Pro domingo Beleza Galera Valeu aí Por hoje Foi muito É muito massa A galera Que é muito interativa Com o Augusto Fabiano Érica Jandir A galera toda aqui Com a Flávia também Não perco por nada Não vou descansar O Iverson foi um dos únicos Criadores de conteúdo O Ryan Que me deu atenção No Insta Perfeito Valeu Valeu Difícil por falar sobre ele Sempre me expor no Abu E agora eu volto Prazer demais Ryan É o seguinte Isso que o Ryan Tá falando aqui É importante Existe E como a gente Sempre fala isso Eu e o Iverson A gente tem alguns cursos também E quando a gente Coloca o pessoal Dentro do nosso curso A gente não é só um professor A gente é um moderador A gente é um mentor Sabe por que Ryan Porque Digamos que o Ryan Vai participar Do treinamento Aqui com a gente agora E se o Ryan Não for bom A gente é responsável Por isso também Então a gente não quer A gente faz questão De dar atenção De responder E a qualquer pessoa Sabe Eu acredito E o Iverson Ele faz isso Mas a gente não deixa Ninguém no direito Sem resposta Sem resposta Exatamente É relacionamento E principalmente A gente precisa Estar muito perto Para se relacionar É isso que gera conexão E conexão É que é oportunidades Olha o que o Márcio Colocou aqui A gente vai desfrutar O que é isso É um pouco fantástico O bicho Vamos embora Vamos embora Ó Comercial E vamos logo Agendar os comerciais Porque O intervalo fantástico É caro Beleza Galera Valeu aí E o Iverson Mais uma vez Massa Valeu Valeu Tamo junto E galera Até domingo aí Então se prepare Até domingo Se prepare aí galera Vamos embora Vamos pra cima Autoridades Falou galera Valeu Tchau 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 Tchau